Galerinha, vamos trabalhar com a nossa atividade diversificada? E hoje ela é essa daqui, em folha, tá? Nós vamos trabalhar o símbolo da Páscoa, que é o coelhinho da Páscoa, ok? Aqui nós temos, ó, coelhinho da Páscoa, o que traz isso para mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim, tem a coelhinha segurando o ovinho E nós vamos colorir esse desenho, tá bom? Vocês vão colorir o desenho da coelhinha, da cor que vocês preferirem, tá? Tia Rô vai usar lápis de cor, mas vocês também podem usar o giz de cera, ok? Aqui nós temos espaço legal para usar o giz de cera Essa é a nossa atividade diversificada Olha que legal Esse é o símbolo da Páscoa, tá galera? O coelhinho da Páscoa é o símbolo da Páscoa Muito presente, né? E é um dos símbolos que a gente mais identifica Que é o símbolo do coelhinho e do ovo, tá? Então a tia está colorindo aqui O nosso símbolo da Páscoa, que é o coelhinho da Páscoa, tá? O bão de picada a cor que vocês quiserem, tá? As suas cores preferidas Trabalhando a nossa coordenação motora fina também, ok? Olha só, galerinha A atividade está pronta, tá? Essa é a nossa atividade diversificada Ficou bem legal Usem a criatividade de vocês Explorem as cores, tá? Observem corretamente a forma de pegar no lápis Ou no judeceira, tudo bem? E divirtam-se